Um conjunto formado por cada K inteiro, tá certo? Tal que K divide N. Vocês entenderam? Bom, professor. Hã? Essa definição, ela é uma definição de quê? Definição de família de subconjuntos, de um conjunto U indexado por um conjunto I. Aí eu tô dando um exemplo aqui. Se eu tô escrevendo, seja a família, quem é o U, à luz do que tá feito aqui, quem é o U? Quem é o U? O conjunto dos números inteiros. E quem é o conjunto de índices? O conjunto I, que a família tá indexada por I. Então eu tenho um conjunto de índices, indexada, indexada. Então quem é, os índices estão aonde? Os naturais. Tá? Tá bom? Então, dado o N natural, quem é a N? É o conjunto formado por... Porque a família é formada por subconjuntos dos inteiros. Então, cada conjunto da família é o conjunto formado por cada inteiro K, tal que K divide N. Hã? Não entendeu? Olha a definição. Onde é que tá o N? Variando nos naturais. E pra cada N nos naturais, quem é o conjunto A, índice N? É o conjunto formado por cada K inteiro, tal que K divide N. Então você vai pegar só os divisores de N naturais. K divide N, K aonde? K divide N, onde K é inteiro. Agora, tem-se. Vamos ver. Vamos ver quem é que você... Vou ver se eu sei inteiro. Qual é o primeiro natural? Qual é? Zero. Então quem é o A, índice zero? Quem é? É o conjunto formado por cada inteiro que divide zero. Quem são os inteiros que dividem zero? Todos não. O zero não divide zero. É o conjunto de todos os inteiros tirando zero. Ou seja, eu usei asterisco. Todo número inteiro distinto de zero divide zero. Próximo conjunto, quem é? A1. Eu gosto muito desse exemplo, ele é muito alucidativo. Quem é A1? O conjunto formado por cada inteiro que divide um. Quem são os inteiros que dividem um? Menos um e um. Quem é o A2? Conjunto formado por cada inteiro que divide dois. Zero não divide número algum. Tá? Menos um e um. Menos dois e dois. Quem é o A, índice três? Menos um e três. Menos um e um. Menos três. Menos três e três. Só mais um. Quem é o A4? O A, índice quatro. Menos um e menos um. Menos um e um. Menos um e menos um. Menos dois e dois. Menos quatro. Menos quatro. E assim, por diante. O número é primo quando ele é... Daí, quando ele é diferente de zero, diferente de um, diferente de menos um. E o A dele é formado só pelos seus divisores triviais. Tá certo? Então tá aqui, a família. Você tem que entender uma família. Você tem um conjunto U. Tá? Que é o universo. O que é que você tem? Você tem um conjunto U. Tá? Que é o universo. E você tem um conjunto I. Que não necessariamente está contido em U. Um conjunto I. Tá? Então a família é uma lei que associa a cada elemento de I, um subconjunto A, cada elemento X de I, um subconjunto A, X de U. Tá aí. Mas o senhor disse que quando eu estou com o universo U, é um conjunto que tem todos os subconjunto A, X de U. O conjunto U é o conjunto que contém todos os elementos de interesse. Interesse para você formar os meus subconjuntos. O I, os elementos de I, não vão entrar, não necessariamente entram nesses conjuntos. Entenderam? Entendido? Então tem o universo e tem a família indexada por I. Aqui o meu universo é Z e a família indexada por N. Olha o outro exemplo. Olha o outro exemplo aqui. Sempre dou esses dois exemplos. A cara chata, só dá, só tem esses dois exemplos. Não, tem um mais. Mas são os exemplos que eu... São os dois exemplos melhores para explicar. Você pega aí o seguinte, ó. Ou seja, o conjunto formado por cada... Você tem o conjunto das pessoas, tá? O U é o conjunto das pessoas. Então, você pega o seguinte. Você pega... Desculpe. O U é o conjunto das pessoas, não. É o conjunto... Meu conjunto universo vai ser o conjunto dos alunos... da UFC. Universidade Federal do Ceará. Sejam o conjunto dos alunos da UFC. E... E... O conjunto... E não, vírgula. E o conjunto dos cursos... Os cursos da UFC... Cursos de graduação. Cursos da UFC. I é o conjunto de cursos. A natureza dos elementos de I... É a mesma natureza dos elementos de U? Não. Não, não, não. Naturezas distintas. Os elementos de I são cursos. E os elementos de U, que eu vou contar o meu universo, são... Os alunos da UFC. Então, sejam... Três coisas. Primeira coisa. O U, que é o conjunto dos alunos da UFC. I, que é o conjunto dos cursos da UFC. E... Essa família aqui, ó. Uma família de subconjuntos de U indexadas por I. A família... Eu posso usar a letra que eu quiser... Por um índice. A família dada por... Sabe quem é a lâmbida que eu vou definir? A lâmbida. Lâmbida é curso, não é? Lâmbida é curso. A lâmbida vai ser definida com os outros. Formada por cada aluno da UFC... Que é aluno... De lâmbida. Ó. A lâmbida é o conjunto formado por cada aluno da... Isso é uma família... Quem é o conjunto? A computação. A ciência da computação. Conjunto dos alunos da ciência da computação. A bacharelada em matemática. A engenharia elétrica. A índice engenharia elétrica. O curso é o índice. A índice engenharia elétrica. O conjunto dos alunos da UFC que são alunos da... Engenharia elétrica. Entendeu? Entendeu agora? Essa situação. O negócio de família, de conjuntos, aparece... Parece muito. Agora você tem o seguinte, ó. Se você tem duas famílias, você forma uma segunda família. A família das interseções. A família das uniões. A família dos complementares. E assim por diante. Tá? Vou colocar aqui uma situação geral. que é essa, ó. Vem pra cá. No máximo, 20 minutos. Tá contando aí, já? Eu contei já o fim de na sua. Uhum. Veja aqui, ó. Ó. Silêncio. Tá? Aí vem uma proposiçãozinha, ó. Porque eu quero generalizar a união com a quantidade qualquer. Se o conjunto de índice é finito, se o conjunto de índice é finito, como é o caso ali, que o conjunto de cursos é um conjunto finito? A família é uma família finita. A família é um conjunto de conjuntos. Se o conjunto de índice é infinito, a família é o quê? Infinita. Então, você pode levar a união e a intersecção pra uma quantidade finita ou infinita. E aí não é proposição. É definição. Isso é mais definição. Eu não vou nem usar a palavra definição, porque o texto já diz que é uma definição. Então, observe o seguinte. Sejam o conjunto universo, sejam o índice conjuntos. Você já sabe o que é. Sejam o índice conjuntos, e duas famílias. E duas famílias. Duas famílias. Uma família. Uma família de AX. AX contida em U. Com X variando no conjunto de índices. E uma família de AX contida em U. Tá? Com X variando também de família. Nós temos. Temos. Aí é uma definição. Quem é? Aliás, eu não preciso ter. Eu. Basta que eu tenha. Não, mas eu vou botar aqui. Vou deixar as duas. Porque você vai entender. Você vai entender. Eu preciso das duas. No início eu não preciso das duas. Mas depois eu preciso. Nós temos o seguinte. Nós temos o conceito de união dos elementos dessa família. Ou seja, união. de AX com X varrendo o I. Com X ao longo de I. Se o I é finito, é porque eu estou com a união de de um conjunto, de uma quantidade finita de conjuntos. Mas isso pode ser uma quantidade infinita de conjuntos. Não importa. Então, isso aqui, por definição, por definição, quando eu tenho uma família, a união dos elementos dessa família, não importa se a família seja de quantidade finita ou quantidade infinita, a união, por definição, é o conjunto formado por cada X de U, tal que X pertence a um elemento, a um conjunto da família, está certo? Para algum, para, algum, lambda pertencente a ele. Está entendendo? na união de dois conjuntos. Para o elemento estar na união, basta o quê? Basta que ele pertence a um dos dois. Então, eu estendo isso por uma quantidade qualquer de conjuntos. Quem é a união? Os elementos de uma família. É o conjunto formado por cada elemento do universo que pertence a algum conjunto da família. Entendeu? Que eu expresso assim, tal que X pertence a lambda para algum lambda de I. Em outras palavras, é o conjunto formado por cada X do universo, tal que X pertence a algum conjunto da família. Pertenceu a algum conjunto? Está onde? Está na união. Por exemplo, se eu fizer a união de todos esses conjuntos aqui, o menos 4 vai estar na união. Por quê? Porque o menos 4 está no A4. O menos 7 está no A7. Quem é a união de todos, seguindo isso aqui, quem é a união de todos os conjuntos dessa família? Quem é? Hã? Os inteiros não nulos. Zé asterisco. Isso aqui, significa o quê, hein? Não é Pascal, não. Isso aqui é uma igualdade por definição. Tá? Então, temos isso aqui. e nós temos também o seguinte, quem é a intersecção de todos os conjuntos da família? Aí a intersecção, por definição, tem que ser o quê, hein? É o conjunto formado por cada X do universo, tal que X pertence a todos os conjuntos da família, a cada um dos conjuntos da família, ou seja, tal que X pertence a A índice lambda, qualquer, qualquer, que seja o quê, hein? Que seja lambda pertencente a isso. É, porque precisa, porque eu tô pegando, varrendo todos os índices de aqui. você pode até desconsiderar se você tem esse entendimento, tá certo? Mas fica mais claro assim. É, mas aí eu reforço aqui, porque eu tô pegando todo mundo. Diante disso, vejamos aqui, pra eu não escrever mais, economizar no escritório, olha pra cá, olha pra cá, essa família aqui, quem é a, quem é a, intersecção, vou colocar aqui de vermelho pra destacar, quem é a, intersecção dos, A, N's, quando eu pego, o N, pertencente, aos naturais, que é o conjunto de índices. Que é a intersecção aqui de todos os elementos, quem são? 1 e menos 1. 1 e menos 1, são os únicos números inteiros que dividem todos os outros, inteiros. Esse, esse, o 1, o 1 tá em cada conjunto dessa família, assim como menos 1. Então, a intersecção dos A, N's, é 1 e 1. Ótimo. Tá certo? E quem é a união dos A, N's? Hã? Hã? Os inteiros, não, os inteiros, entenderam aqui? Entendeu? Aqui, aqui, quem é a união dos A, Lâmbidas, com Lâmbidas, variando o conjunto de cursos? Quem é? O conjunto da U, N's? É o conjunto U. Por quê? Por quê? Primeiro, cada aluno da UFC pertence, é aluno de algum curso. Então, naturalmente, esse primeiro conjunto tá contido em U. Como o U tá contido nesse conjunto, são iguais. E quem é a intersecção dos A, N's? Qual é o nome da I? Quem é? Vazio. Vazio. Porque o regimento diz que um aluno não pode ser aluno de dois cursos. Eu não posso ter um aluno que seja aluno de todos os cursos. A intersecção é vazio. Vocês entenderam? Aliás, eu quero que é uma proposição. Não, isso aqui não é proposição, não. Isso aqui é definição. Isso aqui não é Pascal, igual a igual. Isso aqui é uma definição. Quando eu coloco dois pontos iguais, eu tô dizendo essa igualdade não é por propriedade, é por definição. Ela estende a união de dois conjuntos a uma união de uma quantidade qualquer de conjuntos. Mesmo que seja uma família infinita de conjuntos. Entendido? Pra estar na união da família basta que esteja em um. Pra estar na intersecção tem que estar em todos. Melhor dizendo, pra estar na união basta que pertença a um conjunto da família. Pra estar na intersecção tem que pertencer a todos. A todos. Mas isso é por definição. Assim como a união é uma definição. Entendido? Agora vem as propriedades. Tá? Tem várias propriedades aqui. Primeiro. Tá certo? Aí é uma proposição. E eu vou aproveitar o enunciado. então aqui não preciso da mas eu vou aproveitar isso aqui pra botar isso aqui como teórico. Proposição. Proposição. se 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 é sub botar D pra não confundir aqui, tá? Se D é subconjunto de U então vale o seguinte quem é quem é que você acha que é D ó vou colocar aqui de preto e vermelho quem é D intersecção com a união dos elementos da família que é que é a proposição vai valer a mesma lei que vale lá pra pra dois a intersecção com a união é o que? A união das intersecções quando você tem três conjuntos aula passada A intersecção B união C quem é isso? Isso é por proposição é A intersecção com B união A intersecção com C então como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar o que? E a outra qual é? É a intersecção e a outra é a união troca aqui união união intersecção então aqui como é que fica? Como é que fica? Fica a união com Lâmbida em I de quem? De outra família que família? A família formada por D intersecção com quem? A Lâmbida isso aqui é outra família ó quando eu tenho a família A Lâmbida né se eu intersec tô usando a letra eu uso a letra que eu quiser a hora que eu quiser tá se eu né eu tenho a família A X faço D intersecção com a X eu tenho outra família a família quer associar cada X a intersecção de D com a X entenderam? Entendeu? E vale isso é a distributividade da intersecção em relação a união de famílias qual é a outra propriedade? Qual é? A outra propriedade D D não é D união com o que? Com a intersecção de todos os elementos da família vai ser o que? Vai ser a intersecção de quem? De D união com os elementos da família ou seja D intersecção com essa família é a intersecção dos elementos dessa outra família e aí tá claro quem é entendi vale isso e vale isso e vale isso tem um negócio que tá me incomodando por que que eu botei dois ali dois ali pelo seguinte proposição dois duas famílias duas não duas famílias